O meu desabato, vou dizer, cantando, com minha viola presa em meus braços, porque muitas vezes com ela eu chorei, sofrendo a madura, com triste fracasso. A dor da traição me fez prisioneiro, como um pantaneiro no piado de um ar. Por muito tempo eu estive caindo, e na posição nenhum homem traí. Eu me vi perdido no tempo e no espaço. Esse triste fato amalou minha vida, foi como uma bomba com seus estilhaços. Os meus bons amigos me comportaram, outros se afastaram por embaraço. Fiquei me pedindo no fundo do poço, e me perguntando, meu Deus, o que faço? A separação foi a única trilha, esta situação transformou a família. A nossa partilha foi dor e cansada. O tempo passava eu num sofrimento, então resolvi recratar meu espaço. Fiquei me pedindo no fundo do poço, e me pedindo no fundo do poço. Afinal de contas, ninguém é real. Hoje eu encontrei a mulher sonhada, na felicidade que chegou em meus braços. Não sei nem quero saber como vir, aquela que um dia me tem de palhaço. Se estiver sofrendo não é meu desejo, fazer algum mal, isso eu não faço. Porque pra nós dois a vida continua, mas iremos sempre o poço, o sol e a lua. Cada um na sua, seguir nossos pais.